Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Nesta manhã a gente realizou o cumprimento de 3 prisões preventivas e 20 mandados de busca e apreensão, além da ordem para apreensão também de bens. Durante o desenvolver dessa operação também foram efetivadas algumas prisões em flagrantes em razão justamente das buscas que foram realizadas. Então, para que as pessoas entendam o que que representou, o que que foi essa operação de hoje. Ela foi uma investigação realizada pela delegacia de TAPES, que já vinha sendo desenvolvida há alguns meses, certo? Em cima de uma organização criminosa relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes, de roubos e lavagem de dinheiro, que era liderada pelo Jair. O Jair, ele é um traficante já bastante conhecido na cidade e ele era então líder dessa organização criminosa que era vinculada à facção dos Manos. A gente conseguiu cumprir os mandados que a Polícia Civil tinha em mãos, conseguiu mobilizar o efetivo com a recém-chegada Operação Golfinho, que é o nosso reforço que nós estávamos aguardando ontem. Já colocamos todos esses colegas que chegaram ontem, já colocamos na operação e conseguimos mobilizar guarnições das outras cidades. Eu acredito que foi um sucesso a operação, porque conseguimos entrar nas casas que tinham mandado, conseguimos pegar os suspeitos que estavam com o mandado e conseguimos apreender droga e armas. Eu acho que foi um sucesso. Eram indivíduos de grande periculosidade, que fazia horas que a Polícia Civil estava investigando eles por várias ações, por tráfico de drogas, tentativa de homicídio, porte legal de arma, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Eram muitos crimes que eles respondiam e a gente conseguiu pegar eles, cumprir os mandados e apresentar aqui na Polícia Judiciária. A Polícia Civil e a Brigada Militar aqui do município realizaram a maior apreensão que já foi realizada aqui na nossa cidade de drogas. Uma propriedade rural aqui do município. A droga estava enterrada no meio da propriedade, nos fundos da propriedade. Essa droga pertence à organização criminosa que a gente já vinha investigando, a qual foi objeto da operação na última semana. E pela quantidade expressiva de drogas e armamento, a gente pode perceber o poderio que tinha essa quadrilha que a gente vinha investigando. Com essa apreensão a gente espera dar um baque considerável no tráfico na cidade, porque agora eu acredito que eles vão ficar sem ter o que vender. Então por algum tempo eu acho que a gente vai ficar sem drogas e contatos. Todo mundo esteve empenhado hoje o dia inteiro nesse trabalho. Eu nem almoçar não almocei, a equipe também aí toda, da Polícia Civil, pessoal da Brigada Militar. E isso tem sido possível justamente a esse empenho, essa H, essa determinação, a esse companheirismo e do grupo, das instituições, a união que se estabeleceu. Então aí mais um trabalho que foi realizado, eu acho que um dos maiores trabalhos que a gente já fez aí nos últimos tempos. E aí E aí E aí E aí E aí Em tese, a Operação Mano J, ela já está no seu encerramento, porque a gente já concluiu as investigações. Então, hoje foi o desfecho, né, da operação. Essas prisões, elas já foram justamente na finalização do trabalho de investigação. Então a gente deve estar remetendo nos próximos dias os inquéritos concluídos para o Poder Judiciário. No entanto, né, se surgirem provas, novas provas, por meio de apurações decorrentes da Mano J, a gente pode seguir, então, com outros fatos, com outras investigações, porque a polícia é muito dinâmica, né. A gente está sempre descobrindo uma coisa, puxando outra. Então, a gente não descarta que as investigações possigam, mas aí numa outra fase, né, da nossa atividade. Porque os crimes da Mano J que a gente estava apurando, a gente já concluiu as investigações e já conseguiu apontar as responsabilidades. Há outro questionamento que tu fez com relação aos indivíduos que estão presos. Eles estão na delegacia no momento, estão sendo encaminhados para a realização de exame de corpo de delito. Então, logo a gente consiga concluir todo o procedimento documental e eles vão ser encaminhados para o presídio de Camacô. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri